Ivan Duque do Partido Centro Democrático é o novo presidente da Colômbia. O candidato da direita colombiana foi eleito na segunda volta das presidenciais. Duque conseguiu, de acordo com dados oficiais, 54% de votos contra 41,8% do candidato do movimento Colômbia Humana, Gustavo Petro. No seu discurso de vitória, Duque afirmou que esta é a oportunidade porque esperavam para virar a página da polarização, a página das queixas, dos insultos e das injustiças. O novo chefe de Estado afirmou que não reconhece inimigos na Colômbia e que não irá governar com ódio e que não odeia nenhum colombiano. Ivan Duque é de 41 anos, del fim do antigo presidente Álvaro Uribe, sucede a 7 de agosto a Juan Manuel Santos. Uma página virada e que promete trazer mudanças grandes. Duque propõe-se rever o acordo de paz firmado pelo seu antecessor com as Farc, quer ver punidos os infratores e trazer justiça às vítimas. Esta vitória, que pode pôr de facto em causa tudo aquilo que Juan Manuel Santos construiu, traz pela primeira vez uma mulher à vice-presidência do país. TIAGUNAL 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 Tchau, tchau.